Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O calendário do senador Cid Gomes, para oficializar sua saída do PDT e ingressar em uma nova sigla, agora furou novamente. Aliás, o nosso último comentário sobre esse imbróglio aí do Cid Gomes, saída do PDT, entrada em outro partido, nós comentamos na semana passada, dizendo que esse calendário dele ia furar mais uma vez, e de fato furou. Nós já havíamos antecipado que não seria ontem, 18, que Cid anunciaria o seu novo partido, ele e o grupo que o diz que comanda. Ele tinha marcado o dia 4 de dezembro, 4 de dezembro, para ter uma definição de novo partido. No dia 4, ele adiou para o dia 11, alegando que as conversações ainda não tinham sido concluídas. No dia 11, o discurso foi o mesmo, ainda não concluíram as conversações, e marcou para o dia 18, ontem, quando adiou novamente. O senador quer engabelar, não apenas os seus, ainda que se dizem liderados, mas a nós todos, mas me engabela a todos, nós já dissemos aqui que ele estava fazendo isso, era uma enrolação para esperar a chegada do dia 31 de dezembro. Por quê? Porque no dia 31 de dezembro desaparece o diretório estadual do PDT no Ceará. No dia 31 de dezembro, acaba a organização partidária oficial no Ceará. O partido, a partir do dia 1º de janeiro, deverá funcionar no estado do Ceará com uma comissão provisória. Uma comissão provisória, definida pela direção nacional, para preparar a convenção do partido que elegerá o novo diretório, ou um outro diretório. O diretório atual morre no dia 31. Por isso, o senador está adiando essas histórias de estamos negociando, estamos negociando com o partido tal, com o partido A, com o partido B e tal, e na verdade não tem negociação séria, séria, com nenhum partido. Essa história de negociar, é muito comum se dizer, eu fui convidado para me filiar a vários partidos. O convite que se faz aleatoriamente, é aquela história de dizer, passa lá em casa, não é o convite, fulano, vamos jantar comigo lá em casa, vamos almoçar comigo, vamos tomar um drink lá em casa, no dia tal, às tantas horas. Isso é que é realmente convite, essa história de dizer, passa lá em casa, não existe. É a mesma coisa de, fulano, vamos lá para o partido. Não tem nada a ver. A propósito, essa situação do PDT, garante aos deputados estaduais e federais do partido, garante, pedirem a desfiliação por justa causa. Eles já andaram fazendo esse pedido oficialmente, alegando que estavam sendo, ou tinham sido maltratados pela direção nacional, pela antiga direção estadual. O pedido, bobo, não sei como um advogado especialista em direito eleitoral se submete a fazer uma petição desse tipo. Agora não. Agora eles têm realmente uma justa causa. O partido deixa de existir oficialmente no Ceará, juntamente com a briga interna pelo comando partidário. Aí sim é justa causa. Aí eles poderão ter o beneplácito da justiça eleitoral e mudarem de partido. O ministro da integração nacional é esperado hoje no Ceará. Ele tem uma programação a cumprir no sul do Estado. No fim da tarde, com o governador, é o Mano de Freitas. Amanda. Olá, Edson. Olá, internautas do blog Edson Silva. Nesta terça-feira, o ministro da integração e desenvolvimento regional, Valdez II, está em Palmirim, no Ceará, para anunciar um conjunto de ações voltadas para a segurança hídrica do país. As iniciativas somam juntas mais de 331 milhões em investimentos e vão beneficiar os seis estados do Nordeste e o Norte e do Minas Gerais. Acompanham a agenda do ministro, a senadora, senadores Augusta Brito e Cid Gomes e o governador do Ceará, Elmão de Freitas. A partir das quatro e meia desta tarde, Valdez irá assinar uma ordem de serviço para a retomada das obras do ponto 3, do trecho 1 do Cinturão nas Águas do Ceará, um empreendimento acessório do projeto de integração ao Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste e Cetretural, que está incluso no programa de novo programa de aceleração de crescimento. Está previsto o aporte de R$ 619 milhões para a inclusão de 25,34 quilômetros de canais e 8,9 quilômetros de cifões que compõem o trecho. O novo projeto do CAP tem 145,2 quilômetros de extensão, compreendendo segmentos de canal a céu aberto e de cifões. Além da região metropolitana de Fortaleza, onde vivem cerca de 4,6 mil milhões de pessoas, também receberão as águas do Cinturão 24 cidades localizadas entre a barragem de Jatim e a travessia do rio Cariús, atendendo 560 mil pessoas. Ainda relacionado ao piso, o ministro assina o contrato de execução do ramal do Salgado com extensão de 38 quilômetros. O trecho irá beneficiar 54 municípios cearenses, garantindo a segurança hídrica para aproximadamente 5 milhões de pessoas. Por fim, será feita a entrega simbólica de 33 sistemas de disparitação do programa Água Doce para 23 cidades do estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí e Minas Gerais. A ação vai beneficiar 75 mil moradores de pequenas comunidades rurais e pequenas. O ministro da Educação, o cearense Camilo Santana, está esperando uma derrota hoje na Câmara dos Deputados com a rejeição do seu projeto de novo modelo para a educação básica no Brasil. Ontem, no Senado, o senador Isalci Lucas tratou de reforma do ensino para destacar a importância do ensino profissional. Vamos ouvi-lo. O que a gente vê a cada ano é que cada governo que entra, ele faz questão de acabar com as coisas que funcionam e começar tudo de novo. Nós, e eu como presidente da Comissão do Novo Ensino Médio, é uma luta de anos que a gente estava trabalhando para voltar, aquilo que eu tive quando estudei na escola pública, aqui no DF, nós tínhamos educação profissional. Você podia escolher se você queria fazer um curso científico ou queria um curso técnico. Então, você fazia naquela época, contabilidade, administração, edificações, uma série de cursos técnicos, e a gente ia para o mercado de trabalho. Então, o que a gente vê hoje, e há muito tempo que a gente vem discutindo isso, é que a gente não tem mais mão de obra qualificada na educação profissional, no curso técnico. Todas as empresas, grandes empresas, precisando de mão de obra qualificada e não tem. Nós não conseguimos chegar nem a 10% dos jovens fazendo curso técnico, coisa que a Alemanha, Coreia, Japão, já ultrapassa 50%, 60% dos jovens fazem curso técnico. E aqui, a gente consegue aprovar o novo ensino médio, para ser implantado em 5 anos, já deu 5 anos para a implementação, porque a competência da educação profissional é do governo estadual, mas cabe ao governo federal estabelecer um norte, parâmetros, referências para você. E nós tivemos o cuidado de colocar, inclusive, para cada aluno do ensino profissional, que a escola pudesse receber um percentual de recurso para isso, incentivando, inclusive, a educação profissional e a educação integral. A solução da educação passa pela educação integral. E aí, era para começar esse trabalho o ano passado, alguns estados começaram, como Brasília, São Paulo, inclusive Ceará, Piauí, mas que agora o governo entra com uma nova mudança do ensino médio. Quer dizer, antes de implementar, já estão alterando o novo ensino médio. E isso acaba atrasando mais ainda a implementação da educação profissional. A gente vê aí, todos os dias, os jovens procurando emprego, muitos deles com dificuldade, exatamente por falta de formação, e as escolas ainda engatinhando com relação à educação profissional. Nós aí, com a tecnologia, disponível para ser aplicada, inclusive na educação profissional, e a gente não vê as condições, a infraestrutura adequada nessas escolas. Bom, a derrota, se realmente acontecer, com relação à negação da Câmara dos Deputados à aprovação desse projeto do Ministério da Educação de Cultura, ruim, politicamente, para Camilo Santana, dentro do próprio governo. Porque o governo está atribuindo toda a responsabilidade desse projeto a ele, Camilo. O projeto não foi discutido como deveria ter sido com a sociedade, dentro do próprio governo. mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bem, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que estudantes, professores e gestores insatisfeitos com o novo ensino médio. Os resultados fazem parte de uma pesquisa que está sendo realizada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura, a Unesco. Tema esse que é debatido e votado hoje na Câmara Federal em Brasília. Os atos do dia 8 de janeiro, a primeira pena definitiva é determinada pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes determinou o início do cumprimento de pena imposta pela Corte a Matheus Lima de Carvalho Lázaro diante do esgotamento das possibilidades de recursos. Também temos que o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que a reforma tributária será promulgada amanhã, quarta-feira, dia 20 de dezembro. Procuramos fazer o melhor possível para entregar ao Brasil um texto que dê longevidade, que dê mais simplicidade, que desburocratize, que dê segurança jurídica e que atraia investimentos ao Brasil, disse o presidente da Câmara Federal sobre essa proposta aprovada. E também sobre a posse de Paulo Goné que ocorreu ontem, ele afirma não buscamos palco nem holofotes durante o seu discurso na posse. Segundo Goné, a instituição vive um momento crucial na história, sendo corresponsável pela preservação da democracia e do equilíbrio republicano. Goné frisou que não cabe ao Ministério Público Federal formular políticas públicas, mas sim garantir o adequado funcionamento de políticas aprovadas por representantes eleitos. Agora, com os destaques nacionais iniciando pelo Globo, temos em principal manchete sobre bronca presidencial. Em reunião, Lula deve cobrar ministros que investem pouco e viajam demais. Os ministros terão oito minutos para fazer um balanço, mas ponto principal será a avaliação do presidente. Também temos em destaque sobre a aventura militar, que Maduro seria deposto se decidisse invadir a Guiana, dizem auxiliares do presidente Lula. E a coluna de Bela Megali fala que o presidente da República muda a forma de escolher cargos estratégicos no governo e também no judiciário. Com as últimas da Folha de São Paulo, temos que 90%, segundo a data Folha, afirmam não se arrepender do voto em Lula ou em Bolsonaro no segundo turno. Entre os que mudaram de ideia, 9% diz que reconsiderariam o voto em Lula e 7% a escolha por Bolsonaro. Vocês também podem ver sobre educação as propostas do novo ensino médio que é votado hoje na Câmara. A ampliação da carga horária de disciplinas básicas está em principal discussão. E Janja critica Elon Musk e fala em processar a Plataforma X, o antigo Twitter. Fiquei puto por ela, diz Lula em live nesta terça-feira. Muito bem, a palavra está bonito. Bom, a Comissão de Orçamento da Assembleia discutiu ontem da Assembleia Legislativa do Ceará, discutiu ontem nos seus finalmentes a proposta orçamentária do governo é o mano de freitas para o próximo ano, inicialmente com previsão de receita e gastos da ordem de 37 bilhões de reais. Vamos ouvir o que diz sobre o orçamento o deputado Sérgio Aguiar, que é o presidente da Comissão de Orçamento do Legislativo Cearense. Vai totalizar 37 bilhões na estimativa estimado 37 bilhões e 300 milhões de reais. O orçamento orçamentário financeiro contado no Estado do Ceará como o UEPPA e também a Lua, mas que fez um grande trabalho participando conosco da OITIVA nas regiões, nas audiências públicas e seminárias para que pudéssemos trazer o aperfeiçoamento da peça enviada pelo Poder Executivo. de estar aqui os resultados, 1.032 emendas apresentadas, as outras, o deputado Romero terminou de conferir para ser favorável, continua o deputado do governo do Parlamento, mas ser favorável que foram as emendas do próprio relator deputado Bruno Pedrosa. Então, passo à discussão do orçamento. Bom, isso aí foi uma intervenção do deputado do Sérgio Aguiar no curso da sessão de ontem que estavam examinando as últimas emendas ao orçamento do Estado. Mais de mil emendas, só pro forma, porque, na verdade, os deputados mexem muito pouco no orçamento. Primeiro, porque tem as limitações legais. E, segundo, porque, na verdade, eles não conhecem a peça toda, eles votam um orçamento sem saber dos detalhes que nele estão inscritos. O orçamento do Estado, nós já falamos aqui em mais uma oportunidade, de 37 bilhões de reais, só com duas rubricas, pagamento de pessoal e o custeio da máquina, o que o governo gasta pagando gasolina, pagando energia, pagando comunicação, telefone, essa coisa, o governo vai gastar 31 bilhões. O orçamento todo é 37 bilhões. O governo está prevendo arrecadar 37 bilhões. Não há garantia de que ele arrecadará esse dinheiro. É possível que sim, porque, neste ano de 2023, o governo deve estar já arrecadando 37 bilhões, pouco mais de 37 bilhões. Ele prevê arrecadar essa mesma quantia no próximo ano. Só que, no próximo ano, nós estamos aí já afadados a termos uma situação irregular, que é uma seca. E a seca altera toda a economia do Estado. apesar da ajuda que recebe do governo federal, mas há uma alteração grande na economia do Estado. É realmente, podemos dizer, até desastroso, espantoso, que todo o dinheiro do Estado, ou uma quantia especial, significante, de 37 bilhões, o governo vai gastar 31 bilhões, 19 bilhões, pagando o seu pessoal. Isso aí é um gasto efetivo, ele não pode deixar de pagar o pessoal, 19 bilhões. Ele pode até deixar de arrecadar os 37, mas não pode deixar de gastar os 19. Aí você pergunta, e como ele vai gastar se ele não arrecada? Ah, se vira, pede emprestado, essa coisa toda. E 12 bilhões com o custeio da máquina. Oh, máquina gorda, muito gorda é a máquina do Estado. Por isso, talvez ela seja muito lenta. 31 bilhões. O Estado vai ficar com 6 bilhões de reais para os gastos com educação, saúde, segurança pública e investimento. Ah, esse aqui não tem dinheiro mesmo. 6 bilhões para todo o restante. 31 bilhões é para pagar pessoal e para pagar o custeio da máquina. E os outros 6 bilhões é para todo o restante. Certo, para amanhã, quarta-feira, 3 da tarde, 15 horas, o Congresso Nacional faz uma sessão especial para promulgar a emenda à Constituição que institui a reforma tributária. É possível que a promulgação seja de apenas parte dessa reforma tributária, porque ainda há uma certa divergência na Câmara dos Deputados com aquilo que os senadores aprovaram. A Câmara tinha aprovado um projeto que foi para o Senado, o Senado fez algumas alterações e por conta dessas alterações a matéria teve que voltar à Câmara dos Deputados. É assim normalmente quando se vota uma matéria nas duas casas. A casa originária, no caso dessa reforma foi a Câmara dos Deputados. Então a matéria vai para o Senado. Se o Senado fizer alterações ela volta para a Câmara, para a Câmara confirmar ou não. Confirmar ou não. Se confirmar tudo normal. Se não confirmar vamos encontrar uma saída, porque não pode ficar nesse vai e vem. Vai e volta. Não. Preciso encontrar uma saída e há mecanismo na própria estrutura do Legislativo para esta saída. Portanto, é com muita atenção que aguardamos a decisão de amanhã do Congresso Nacional, Câmara e Senado reunidos para a promulgação da reforma tributária. Bom, nós amanhecemos o dia com a informação na área econômica de que a empresa Paquetá Calçados Paquetá Calçados fechou suas portas no Ceará. A empresa vinha experimentando dificuldade desde 2019. estava num processo de recuperação judicial e que esse processo foi concluído e a empresa não tem condições realmente de se recuperar para continuar atuando no Ceará. é uma empresa do Rio Grande do Sul de empresários do Rio Grande do Sul que fecha suas portas deixando ao abandono desempregados 3.100 funcionários pouco mais de 3.000 funcionários 3.000 pais ou mães de famílias desempregados é um baque na economia mais um baque na economia do Ceará nós já tivemos esse ano algumas dificuldades nesta área econômica que abala abala o governo do governador é o mano de freitas a Paquetá além de deixar desempregado mais de 3.000 pessoas no Ceará ainda deixa um rombo de 23 milhões ao erário estadual o estado recentemente andou dando mais um dinheirinho para ela continuar suas atividades mas foi jogar o dinheiro no mato é preciso a área econômica do governo do estado estar mais atenta não apenas por essa questão do desemprego ou principalmente desculpa por essa questão do desemprego além do prejuízo que fica ao erário no começo deste ano nós tivemos a triste notícia do fechamento das indústrias guararapes o fechamento deixou também milhares de famílias cearense desempregadas agora rapes teve um anúncio que a gerdal fecharia suas fábricas aqui no Ceará ainda não foi concluído isso mas a ameaça paira no ar o governo do estado precisa ficar atento muito atento com relação a essa situação da indústria que não é o peso do estado o estado não é realmente um estado industrial mas é um um ponto da economia significante significante não propriamente no fato de gerar é impostos para o estado mas gera empregos gera empregos porque a indústria realmente paga IPI imposto de produtos industrializados e essa arrecadação é feita pela união os comerciantes é que pagam o ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços que é arrecadado pelo estado mas o fato de estarmos desempregando cearenses é muito ruim não adianta o governo está dizendo neste semestre o estado gerou tantos mil empregos diretos não adianta é importante a criação de novos empregos mas mais importante ainda é a manutenção do emprego para o cearense com esta observação nós estamos encerrando nosso programa de hoje agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da rádio assunção cearense e internautas do blog do edson silva prometendo estar de volta amanhã a partir das onze quarenta e cinco com a proteção de deus letícia eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje e vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code espero revê-los no nosso programa de amanhã até lá tchau